E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Playeroe, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera Estamos aqui trazendo para vocês, viva 15 para celular galera Estamos aqui trazendo o modo Ultimate Team Estamos aqui na temporada World Tour A nona divisão, são os 10 jogos restantes, eu estou no 0 pontos, eu já joguei a primeira temporada que era fácil E eu não sei como vai ser agora e vamos correr para essa próxima divisão, vamos para a oitava Aqui está meu time, eu já montei antes de jogar Então nós vamos jogar a partida aqui, certo galera? Então vamos para cima deles Então galera, vamos começar aqui a partida Eu começo com a bola, vamos sair aqui, dar um piquezinho aqui Vamos começar tocando aqui Que esse time aqui eu não conheço Vamos fazer a análise desse time aqui na posse de bola, já perdendo a bola Mas vamos continuar aqui, certo? Beleza Pego aqui e vou tocando Vejo quem vai passar Certo, não Aí Não, já tomaram Toca aqui Beleza Pega aqui e chuta Bem galera, estamos com 1x0 no jogo Já fizemos o quaderno, já fizemos o quaderno, quede, alguma coisa assim Eu não vi o nome dele Mas, guede, guede, deve ser o nome dele, sei lá Mas vamos lá Aqui vamos, vamos ir para cima desse time deles aqui Vai piorando a cada jogo Mas, caramba, já fizemos outro gol Bem galera, 2x0, guede faz o segundo dele na partida Caraca, mal começamos o jogo, já 2x0 Beleza, aqui ó, um contra-ataque nosso E vamos para cima deles aqui, ó Vamos lá Vem Toca aqui Vamos tocar Toca, 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 toca Isso Vem Toca de novo Chuta É gol Vem galera, 3x0 já Já 3x0 Nem vou arriscar ler o nome desse cara Eles estão aqui com a bola Toma deles Pega, caramba Beleza Vamos armar um contra-ataque em cima disso Vamos lá Vem Beleza Vamos lá Toca aqui Vamos entrar com bola e tudo Se eu for fazer gol é para entrar com bola e tudo agora Já está 3x0 Vai ser difícil nós tomar gol também Já está nos 41 minutos Toca aqui E toca aqui Aqui E já vem para Não, não era para fazer isso Não tem mais finta, né Aqui Eu gostava quando tinha finta no FIFA 14 Não tem mais finta não Então eu vou cruzar aqui Toca aqui para ele Toca de novo Chuta E é gol Caraca galera Terceiro gol dele Fez um happy trick E já estamos com 4x0 E eu ganhei até uma conquista Acabou O primeiro tempo Eu vou Vamos ver o que tem aqui para me trocar Vamos até fazer uma substituição aqui Vamos colocar esse atacante aqui de 73 Ou de 70 Não, eu vou colocar ele no lugar dele Deixa eu ver o que mais eu tenho Eu vou colocar esse Ele é esquerdo Ele é um alo esquerdo Se eu não me engano E o iguaim no meio Cadê? Clica nele aqui Isso Foi Vamos deixar aqui Vamos ver como vai continuar o nosso segundo tempo Beleza? A bola saindo É... Vai ter substituição Vamos lá Toca aqui Vamos para cima Beleza Aqui Vem para cá Isso Deu um corte Passou bonito Vamos cruzar Cruzou Vai para a área Quase hein galera Mas tudo bem Nós vamos partir para cima aqui E não vai ter para ninguém Certo Vamos lá Aqui Corta aqui Vem Corta aqui Vou chutar Muito em cima galera Mas tudo bem Vamos lá Aí fizemos substituição O cara fez uma Porque ele viu que A minha substituição era melhor Então vamos dar um pick Trocar aqui Trocar aqui Beleza Certo Vamos lá Puxa aqui o contra-ataque Certo Chegou na cara do goleiro Faz 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 que é sua Gol galera Fizemos mais um gol galera E eu recebi o que? Mais um prêmio Caraca Vamos lá Essa falta aqui eu vou pular Peguei Quase hein Beleza Aqui conseguiu o contra-ataque Ah perdi a bola E eles nem pro ataque foram Vamos ver se Eita Vamos lá Beleza Toca aqui Eles até que tem um time Mais ou menos Que Eu chego no ataque E faço É só Eu finalizar certo Que eu acho que eu apertei errado Não sei se eu apertei O jogador que é ruim Que eu estou errado Eu não sei Mas estamos na reta final Aqui galera Mas A dificuldade deles aqui Estão Tá Tá mais ou menos Eles poderiam ter tomado Eita Foi falta pra eles Eles poderiam tomar menos gols Se eles tivessem nessa dificuldade Desde o início Mas aqui É definido pelo próprio Jogo É Aqui a falta pra eles Eles vão cobrar Ixi Foi pra fora Beleza Falta um minuto Pra acabar Aqui eu acho que já foi Os acréscimos Tá passando os acréscimos Agora E Vamos lá Que pega a bola deles Já pra acabar E foi essa falta aqui pra nós Certo Vou tocar pra ele aqui E vamos partir pro ataque Quem sabe um último gol aqui Deixa eu chutar de longe Pra acabar logo Eita Não acabou Agora sim acabou Galera Se vocês gostaram Deixe o seu like Não esqueçam de comentar Nesse vídeo É Quem eu posso comprar Vou estar juntando dinheiro É O próximo jogo Essa liga toda Nós vamos gravar Até chegar A primeira divisão Certo galera Então Deixe seu like Comenta aí no vídeo Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Então galera Até a próxima Eu fui E aí Tchau Tchau Tchau